O setor hoteleiro da capital comemora a vinda da seleção pra cá. Está chovendo turista que quer fazer reserva para este fim de semana. Este hotel que fica no bairro Nova Suíça foi construído para atender a demanda da Copa do Mundo. Com foco no hóspede estrangeiro, o mensageiro haitiano que domina vários idiomas foi contratado. É bem interessante para encontrar várias culturas. Segundo o diretor, estes dois meses de funcionamento superaram as expectativas. Um dia, dois dias antes dos jogos, a surpresa foi boa. Conseguimos atender a média de 100% de ocupação. Segundo a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Minas Gerais, a média de ocupação no mês é de 65%, porque o movimento cai muito nos dias sem jogos em Belo Horizonte. A gente esperava 90% de ocupação. Essa era a expectativa de quatro anos atrás. Eu não sei se vocês se recordavam, né, que era a grande expectativa da Copa do Mundo. A gente está tendo uma boa Copa do Mundo, mas, como eu disse, poderia ter sido melhor, né? Muitos chilenos decidiram ficar neste hostel. Eles gastam menos com a hospedagem, mas não reclamam da estrutura. Está bem, bem. Tudo bem aqui. O grupo comprou o ingresso para o jogo de amanhã. Ao contrário dessas amigas de Vitória, que se preocuparam mesmo, foi em reservar com antecedência um lugar para ficar. Vocês estão em busca de ingresso? Estamos. Até amanhã, nove horas, está valendo. Neste hotel, há três meses, já não havia mais vagas para os dias de jogos das oitavas de final e da semifinal. Todos os 216 quartos estão reservados, a maioria por brasileiros. Tem gente pedindo disponibilidade, mas a gente realmente não consegue confirmar. Todo mundo que veio já fez pagamento antecipado e tudo, são pessoas que realmente vêm para o jogo. Por aqui, o vai e vem de estrangeiros continua. Tem costarriquenhos indo embora e mexicanos curtindo o que o hotel tem a oferecer. Para três, quatro dias, a estrutura hoteleira está muito bem.